Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Demorou, demorou, ó, não pode falar Esse é o AJ, mas é um idiota, então eu prefiro o HJ Cê tá ligado? No proceder, HJKLM, eu sou o lad do ABC Mano, se eu sou homem, vou baixar no iTunes Com essa idade na HJ, cê prefere o Lunei Tunis E cê não vai ter, sabe, porque é sem sorte Cê gosta de desenho, eu vim desenhar sua morte Cala a boca aqui nessa improvisada, né, Lunei Tunis Não é perna longa que você não tem caminhada Cê tá no barulho, aqui é nessa chuta E não pode falar o que aí, mas acredita Não tenho caminhada, eu vou te dizer Minha caminhada é na rua, aquela que cê não vê Sabe por quê? Nós já é em brasa Cê não vê porque minha caminhada é depois das 10 sair de casa Cala a boca, eu saio de casa sim Cê tá ligado, parceiro, eu sou este flow de Danonim Cê tá ligado, parceiro, você se fudeu Eu não preciso da sua caminhada porque eu me preocupo com o meu Então se preocupa em completar o seu verso Pra ver se você vira MC nesse universo Ele falou que é da Doninho, ó qual que é Pena que o Danoninho, ele come com colher Eu como com colher, cala a sua boca Cê tá ligado, parceiro, mano, que minha rima é louca Então pode falar, rima nua e crua Meu som lá já tem dois caribos Enfia no seu cu, o seu carro e suas views Sabe por quê? Meu parceiro destrigou a views Essa visualização que você vê na internet É aquela mesma que te julga quando você sai do rap Tem mais uma, então... Acabou, acabou, acabou Vamos lá Barulho para as rimas do Sante A Juta Sante A Juta Mão, né, vai, vão ser justos Por favor, familiar, escolham um E levanta uma mão, velho Mãos para o Sante A Juta Ai, meu Deus do céu Sante Sante É Sante, né A Juta A Juta, mano, a Juta 1x0, certo? Agora é Salvador versus Milhauser Parabéns Ei, ei Então vem geral no barulho que tá mais do que lindo, certo? Demorou Aê, cês quer falar o quê, hein? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sangue 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 E é sangue que já vai ter Aê, Salvador, irmão, cê não tem procedência Cê fala o quê? Pode crer Então rap é uma verdade Batalha de MC 34 watts Aê Porra nenhuma, mano, acha que é poliglota Vou bater nesse idiota, depois eu bato no AJ Até porque, meu mano, cê sabe num twist Foda-se, se cê não sabe, eu não estudei na FISC Tudo bem, mano, o problema é seu Trabalhei, estudei, você já se foteu Não vou falar mais nada, independente do inglês Hip Hop é minha família e você vai tornar freguê Nossa, você estudou, parabéns, você é inteligente Mas algumas pessoas têm oportunidades diferentes Aê Cê não tá entendendo Isso é rua, nós só aprende vivendo Tudo bem, cada um tem a sua consequência Não vim pra julgar, interferir a sua vivência Só que em século XXI, essa é a verdade Eu preferi estudar do que tá no tráfico Essa é a minha sinceridade Tudo bem, parabéns pra você, eu também Só que eu prefiro tá rimando em cima de pau com eu no trem Até porque, meu fruta, cê sabe que nós já finta Isso é século XXI, mas eu já tô no século XXX Tudo bem, vou fazendo um verso pesado no rap, vai além Pode pá que eu vou falar, cê tá em século XXI, sua cabeça já vou secolar Falou porra nenhuma, meu amiguinho Se o papo é XXI, na batalha ele é o bovinho Mas sem maldade de sábio é sem caô Se ele vir brotar, toma sainha Adivinha, é saio maiô Venceram, 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 venceram Quem começa? A Jota vs Salvador, a Jota começa Ei família, joga a mão pro alto, vamos tomar tudo de assalto, certo? Vai matar ou vai morrer ? Vai morrer ou vai matar ? Vai morrer ou vai matar ? Vai matar ou vai morrer ? Eu quero ver, eu quero ver ! Sanker ! O que vai escorrer ? Sanker ! Aí ! Da hora ! Seu papo, oportunidade também não me deram Só que eu tive que correr atrás Além horas, pra ser sincero Onde eu queria ver que eu queria estar Eu fui abrindo as portas e arrombando onde não quiseram deixar Quando você vê que o MC é limitado Ele batalha com você com argumento do round passado Só que a função dele é atacar Não colocar seu nome na folhinha se cê não sabe criar É, eu sei criar, eu vou te dizer Você que é um babaca e não sabe responder Sabe por que você é um inconsequente ? Julguei seus erros do passado Porque o passado é o que fode o seu presente Ele quer julgar os meus erros do passado Mas sabe por que que esse mano é um retardado ? Até porque eu sei que o meu freestyle é puro Enquanto cê vê meu passado Cê não vê o que eu conquisto no futuro Não vai confiar nada porque cê morre agora Hoje com 17 cê conhece antes da hora Já que você quer ser raiz ou eu te degolo Hoje cê vai conhecer elas embaixo de um subsolo Tudo bem, cê sabe nós aflora Disse que eu não vou conquistar nada porque eu vou morrer agora Mas com certeza uma coisa você não percebeu Sabotagem já morreu, alguém aqui esqueceu ? Sabotagem era foda pelo amor Sabotagem fez muito pelo rap Fez o mesmo o salvador ? Não fez E tá gozando com o pau dos outros Você nunca vai ser o cara com postura de escroto Todos tem importância no meio do rap De chegar e salvar a vida dos moleque Seja eu, os anjos ou o sabotagem Nós somos só uma ferramenta no meio dessa engrenagem E aí, o que é isso ? E aí, vamo lá ? Bora lá, para cima com a Jota Salvador Salvador e Sanches, próxima fase E aí, vamo lá, para cima com a Jota E aí, vamo lá, para cima com a Jota E aí, vamo lá, para cima com a Jota E aí, vamo lá, para cima com a Jota